Oi gente, vou começar um vídeo aqui, não estou muito feliz com essa compra que eu fiz gente, eu comprei essa arrojadoa penicilata aqui e assim, elas não chegaram do jeito que eu imaginei que elas chegariam, eu imaginava uma planta mais viçosa, mais bonita, com aparência assim bem mais bonita do que chegou. Aí elas chegaram aqui nesse estado, uma plantinha assim bem judiada, bem maltratada e olha essa daqui, essa daqui é uma arrojadoa rondanta, olha o estado dessa planta gente, e assim foi 50 reais cada uma dela, aí tipo assim, eu acho que para uma planta de 50 reais no mínimo que ela tinha que vir é com aparência bonita e veio essas plantinhas maltratadas desse jeito aqui. E não foi por conta da viagem, você entende? Porque eu já comprei outras plantas que demorou mais de 15 dias para chegar e chegaram bonita, e essa daqui não demorou nem uma semana e chegou desse jeito. E essa daqui é uma aloe que chegou, ou aristata, ou sei lá o nome dessa aloe ali, mas, ai gente, me senti muito decepcionada quando eu abri a caixa e vi essas plantas, porque era uma planta assim, que eu queria muito, 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 eu acho essa planta linda, linda, linda. E assim, ai gente, muita decepção mesmo, sério, primeira vez que isso acontece, inspira o meu dedo. Ai gente, eu vou plantar ela nessa latinha aqui, que eu tinha decorado especialmente para ela, pelo menos a lata está bonita, né? Aí eu decorei essa lata aqui, para poder plantar ela, eu vou plantar essa rondanta aqui, e apenas esse lata eu vou colocar num vasinho de plástico mesmo, até ela se desenvolver. Aí eu vou plantar aqui, e já volto aqui para mostrar para vocês ela já plantada, tá bom? Aí ficou desse jeito aqui, aí no mínimo que eu esperava, gente, era essas pontinhas aqui, ó, a planta toda é igual a pontinha, que o que está salvando aqui é só essas pontinhas. Aí eu plantei também aqui nesse, nesse espacinho aqui, essa estapeleão dos decares, só coloquei ali por colocar mesmo. Aí ficou desse jeito, aí aqui está a outra. Eu estou até sem palavras, gente, porque minha decepção foi tão grande, que eu nem sei, assim, o que que eu falo, entende? Olha que plantinha feia, gente. Não é que a planta é feia, eu estou falando assim, essa daqui estão com aparência feia, muito maltratada, judiada, sabe? Toda cheia de machucado, e assim, pela primeira vez, foi a primeira vez mesmo que veio uma planta que eu não gostasse. Obrigado.